olá a todos esse vídeo é pra atualizar minha pitanga tuba ela é uma das acho que a maior pitanga que existe e ela fica parecendo uma carambola ela está num vaso deve ter uns 20 ou 25 litros a da grossura um pouco mais grosso que o indicador tinha saído alguns galhos em baixo poder e eu tô com ela é dia agora dia 2 de janeiro mais ou menos se não me engano eu comprei foi finzinho de dezembro ou comecinho de janeiro então vai fazer um ano agora nesse fim começo de ano ela desenvolveu bastante essa planta eu comprei lá em na cidade de olambra bastante folha nova uma folha bem diferente da da pitanga do lado de uma pitanga preta mas é bem diferente e ela tá saindo os primeiros botões florais então com esse um ano que eu tô com ela saindo os primeiros botões florais vou mostrar aqui pra vocês aqui tem dois botões um aqui e um outro lado de lá aqui já tem dois um pouco maior um daqui desse lado e um lado de lá até pra ver a partir a partir a parte branca ele dá da flor já e ver se tem mais algum não por enquanto são são esses quatro é eu não conheço o fruto pessoalmente nunca provei então torcer pra que essas alguma dessas quatro flor é forma fruto é uma muda pequena ela deve ter no máximo um metro um metro e vinte ela é um arbusto e aí quando abrir a abrir botão floral esses botões florais abrir a flor eu faço um outro vídeo mostrando pra vocês a flor dele vingando o fruto eu faço um outro vídeo fazendo colheita a esse é o vídeo de hoje se gostou do vídeo deixar um like inscrever no canal se ainda não for inscrito e acionar o sininho pra sempre tinha um vídeo novo você receber uma notificação fiquem com deus e até o próximo vídeo